Vários traficantes estavam atuando na quadra 1206 Sul e no entorno. Eles faziam o que a Polícia Civil chama de microtráfico, onde são vendidas pequenas quantidades de drogas para que caso aconteça uma batida policial, o traficante possa ser enquadrado como usuário. Mas devido ao tempo de investigação da DENARC, foi possível identificar claramente quais eram os usuários e quais eram os traficantes. Partiu de denúncias que são feitas constantemente através de pessoas que estão lá na praça, que as famílias deveriam usar aquela praça para diversão, para lazer, ela acabou sendo tomada por microtraficantes que ficam ali constantemente impedindo o trânsito das pessoas de bem. E só esse mês nós tivemos 36 denúncias de tráfico naquela região. E aí os nossos agentes monitoraram, filmaram o pessoal, esse pessoal que está aí, foram filmados, vendendo, nós identificamos eles. Nós deflagramos a operação com o apoio do serviço aéreo, do helicóptero, do supply-air, e nós fomos lá para pegar esses cinco elementos, que são os que participam realmente do microtrafico. Entre o material apreendido com os traficantes, haviam 84 trouxinhas de maconha e 19 de crack, além de cinco celulares e um relógio. E aí E aí Obrigado.